Oiê! Primeiramente, quero desejar aí um feliz 2016 e nesse primeiro vídeo do ano eu resolvi aí indicar um livro para já começar bem o ano, começar um ano diferente. O livro é do Augusto Cury, um autor que eu adoro, sou suspeita para falar dele, mas este aqui em particular, 12 semanas para mudar uma vida, é bem legal porque no livro ele fala mais ou menos, ele dá o passo a passo de semana por semana o que você pode estar fazendo para ter mais qualidade de vida e bem-estar. Então, é como se fosse um manual. Aí tem muita gente que vai falar que livro de autoajuda não ajuda, enfim, cada um com a sua opinião. Eu me considero uma pessoa bem resolvida nessas questões, né? Por trabalhar isso todo dia. Como eu já disse, para eu ajudar o próximo eu preciso estar bem. Então, eu preciso cuidar do meu equilíbrio emocional. Mas eu amo livro de autoajuda. Eu adoro ler algo que contribui para que eu seja uma pessoa melhor ou com que me ajude a lembrar o que eu preciso fazer diariamente para me sentir bem. Então, este livro, do Augusto Cury, fala isso. É passo a passo de como viver as semanas para conseguir viver melhor. Então, eu acho que iniciar um ano com esse processo é importante para qualquer pessoa. Para quem já faz, para reforçar. Para quem não faz, para aprender. Para quem, talvez, não quer aplicar na própria vida, mas para ajudar o próximo a fazer isso, enfim. Não precisa ser psicólogo, não precisa ter nenhuma formação na área. Você pode fazer em grupo, pode fazer sozinho. Mas, claro que eu não vou ficar aqui explicando tudo. Compre o livro, né? E experimente aí. Mas, uma das semanas, ele fala para apreciar o belo. E não belo só no que a gente, né? O que a gente, às vezes, está habituado. Que há um brinco, né? A mulher adora o brinco. Um carro, né? Coisas materiais, uma roupa, um cabelo. Mas, olhar cada detalhe de cada coisa na sua vida. Eu acho interessante porque eu sempre gostei muito de olhar para o céu, olhar as estrelas, olhar a lua, o nascer do sol, o pôr do sol. Eu sempre fiquei encantada. E, realmente, algumas pessoas não têm esse hábito. E uma delas era o meu namorado. Ele, eu falava, nossa, olha isso, que lindo! Olha esse sol com essas nuvens! E ele fazia assim, ah, e daí? Tô vendo nada demais! E, com o tempo, ele passou a me chamar para ver. Olha que bonito essa paisagem! E eu olhei e falei, olha, não é que tocou ele. Não é que não é bonito, não é que a pessoa não tem sensibilidade. É que ela não tem esse hábito. Então, um dos hábitos que eu convido você a ter, independente de seguir o livro, ler, comprar, é aprecie as pequenas coisas que, às vezes, passam despercebido. Aposto que muita gente passa um dia sem nem olhar para o céu. Eu aposto que não para um minuto para olhar a sua volta. E, mesmo eu, né, que falo tanto desse tipo de atitude, esses dias eu me peguei passando no lugar e observando, porque estava muito forte. É como eu disse, às vezes você lê, é o que te ajuda a retomar algo que você já fazia. E eu estava no semáforo e eu comecei a olhar um... vou chamar de jardim, né? Mas era o acostamento assim, eu comecei a olhar e eu vi umas florzinhas amarelas no gramado. Eu fiquei olhando aquilo tão encantada, me deu uma paz, um bem-estar. É claro que eu lembrei do Augusto Cury, do livro dele. E eu passei, eu lembrei, eu falei, passei o ano inteiro aqui, mais de um ano e eu nunca reparei. Então, ainda assim, preciso treinar muito a apreciar o belo. Mesmo quem já faz, eu tenho certeza que tem muito mais para apreciar. detalhe nas pessoas, nos lugares, no céu, na terra, na natureza. Preste mais atenção, aprecie o belo das pequenas coisas, certo? Bom, dava para falar muita coisa, né? E ir muito além, mas a indicação do livro é essa novamente, tá? Para ficar aí registrado, caso você queira ler. E, principalmente, aprecie os pequenos detalhes, a beleza do seu dia-a-dia, certo? O vídeo dessa semana foi esse, iniciando o ano aí, com dicas de conseguir um ano bem. Se inscreva no canal, compartilhe, curte. Eu fico super feliz. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho